O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ouviu nesta terça-feira o depoimento da deputada Flor de Lis A deputada é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinado do marido o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói A deputada afirmou que existe erro na conclusão das investigações e alega que não pode ser julgada e condenada antes que todo o processo seja concluído Eu, Flor de Lis, eu sou inocente Eu não mandei matar meu marido Eu não participei de nenhum ato de conspiração contra a vida de um homem que foi meu companheiro por muitos anos, mais de 20 anos Caminhamos juntos Ele era muito mais do que meu marido, ele era meu amigo Nós tínhamos uma cumplicidade enorme Viajávamos juntos, trabalhávamos juntos Nós vivíamos juntos Nós éramos inseparadas Eu tenho um sofrido demais Uma exageração pública implacável Uma perseguição implacável Uma desconstrução moral O que está acontecendo, excelência, é um assassinato da minha reputação Do meu nome De forma violenta e desumana A representação contra Flor de Lis Que foi afastada pela justiça das atividades parlamentares É relatada pelo deputado Alexandre Leite Do Democratas de São Paulo Após a manifestação da deputada O relator tem 40 dias para instrução do processo Com oitiva de testemunhas e levantamento de provas Após esse prazo, o relator tem 10 dias para apresentar o seu parecer ao Conselho de Ética E dou pela rejeição E dou pela rejeição